Essa entrada do Shura Sapuri na sua apresentação no crescimento nunca fez tanto sentido com o seu CR e é isso que eu tenho de expectativa para o Shura Sapuri, ele passando a Excalibur em várias unidades inimigas durante a sua ação. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Sanseya Awakening, o Shura Sapuri, né, como vocês já sabem ele recebeu o seu CR, beleza, tá lá no servidor de teste e é um CR que eu diria pra vocês que ele é o melhor CR no ano, tirando o CR do Thanatos por motivos óbvios, né depois tivemos o Defto e o Milo Divino, que pô, o Milo Divino ficou até legal, mas não moveu tanto assim o personagem, o Defto vai continuar flopado como é, mas o Shura, além de ter recebido o buff dele que eu particularmente gostei bastante, ele também vai ficar muito mais buffado com seu CR porque ele recebeu muitos, muitos buffs, eu trouxe a gameplay pra vocês, eu fiz a análise, acertei boa parte das coisas e eu gostaria agora com o texto do Dan e rever também o vídeo com vocês pra vocês verem passo a passo como que é todos os buffs que ele recebeu, eu recebeu 4 buffs, cara é muito buff e como ele pode impactar no meta também, porque ele tá assim, muito interessante mesmo, tá então vamos aqui pra parte teórica, todo dano causado por Shura tem 25% de chance de adicionar uma camada de sangramento e causar dano de sangramento, isso tanto no ataque básico, beleza, como também nos seus 3 barra 4 ricks da sua skill 2 ele vai ter 25% de chance de aplicar um sangramento adicional e caso o inimigo tenha o sangramento ele já vai estourar o sangramento, isso com a albáfrica vai ficar muito forte, isso com o doco divino vai ficar muito forte a gente vê agora que o Shura, ele não fica totalmente dependente do doco divino obviamente vai ficar dependente aí de alguém que aplica sangramento pelo menos nós teremos aí a opção do albáfrica, dá pra fazer os combos do albáfrica que eu vou indicar o vídeo que eu postei ontem, né, como fazer todo mundo ficar com 5 sangramentos na rodada 2 com albáfrica, eu vou deixar o vídeo aí nos cargos, vou mostrar o vídeo no final, qual é o vídeo no final aqui da, como fala desse vídeo aqui pra vocês, beleza então, ele vai ficar forte porque o albáfrica aplicou lá os 5 sangramentos ele já pode estourar os 5 sangramentos, isso aí é muito bom e cara, além disso, ele ganha uma ação extra agora com sua skill 2 ele vai ter a probabilidade de aplicar, né, os 25% vai ser 3 vezes, né, porque ele só dá ou 4, ele só vai dar a skill final se o inimigo tiver o sangramento mas você pode usar a skill 2 dele, que custa o 3, mas ela vai reduzindo, ela chega a ficar custo 0 aí fica bem roubado, custo 0, um alto dano e podendo aplicar o sangramento só que ele não terá o garantido, que a vantagem da skill 1, desde que ela esteja no navio 5, né é que ele vai dar o sangramento garantido e aí ele vai ganhar uma ação extra garantida daqui não, ele vai ter lá 3 vezes ou 4 vezes chance de aplicar o 25%, aplicou, ele vai ganhar uma ação extra usando a skill 2, que pode ficar a custo 0 também então, muitos jogadores, eu acredito que a partir do CR e do Shura pode ficar incentivado a usar ele de DPS mesmo, né, porque ele tem o bom dano e ele ainda cancela a revive, vai ficar muito forte contra a Milo, contra a Cannon também, né a albá fica pra não reviver, então ele vai ficar bem da hora nesse segundo, nesse buff que ele tem aí de aplicar o sangramento mas, causar também o dano de sangramento, outro detalhe, é que aqui ele também vai estourar o sangramento né, então isso aí é bem da hora também, então vamos lá, voltando aqui ó, quando o sangramento é acionado, o Shura recebe o escudo equivalente a 20% do seu HP máximo com limite de 60% da vida máxima, então além do escudo que ele já recebe aqui passivamente por dano, ele já vai ganhar mais escudo por causar sangramento então ele vai ficar com muito mais shield, isso aí é bem da hora, ele é um personagem de papel, então é interessante que ele tenha uma mecânica de sobrevivência legal e é uma mecânica de sobrevivência bem da hora, né, e é pelo texto aqui, é qualquer unidade aliada vai aplicar o shield no Shura pode ser só ele, mas vamos ver isso quando eu conseguir testar nos duelos sagrados que deve chegar na próxima quarta-feira que eu devo fazer uma live aí com vocês também aqui no terceiro buff, o custo de energia da habilidade Shura é reduzido em 1 ponto para cada cavaleiro inimigo com status de sangramento então aplicou 3 sangramentos, ele é custo 0, muito roubado, né, e o nível 4 aqui, que é uma coisa que vai mudar sim o meta de sangramento que vai deixar a build de sangramento bem forte e realmente vai deixar o Shura relevante em campo cada camada de sangramento em um inimigo aumenta o dano que o inimigo recebe em 3%, então podemos aplicar até 5 sangramentos ou seja, podemos aumentar em até 15% do dano causado, então para quem tava vendo aí os meus vídeos eu testando, né, com um vídeo do Milo, o vídeo do Albafica rodada 2, 5 sangramento, embora o sangramento causa muito dano no inimigo o inimigo ainda tem a redução de dano, o inimigo ainda tem o cálculo de defesa, então às vezes o inimigo consegue tancar muito dano e com esse aumento de dano, Duco Divino vai ficar muito mais OP, Milo Divino vai ficar muito mais OP o Albafica vai, além de causar sangramento, a redução de vida, a redução de cura, a redução de ataque ainda vai causar o aumento de dano nos inimigos aplicando os 5 sangramentos caso você não tenha algum outro unidade aliado que fez aí os sangramentos serem aplicados então é muita coisa, o Shura realmente ele vai ficar um bom suporte em campo então vamos resumir o que o Shura vai fazer vai dar duplo ou triplo ação para alguma unidade aliada que é, que causa sangramento hoje nós temos o Milo Clássico, temos a Exclamação de Atena, temos o Duco Divino, temos o próprio Shura também beleza, temos o Milo Divino que ganha mais uma ação, então é muitas unidades que vai receber esse buff essas unidades que aplicam o sangramento vai aumentar o dano causado pela sua equipe e aqui já fica incluído o Albafica, beleza, então isso aí é muito OP também que o Albafica é um personagem relevante hoje no meta e todos os outros que aplicam o sangramento aqui, os mais Lero Lero é a Exclamação e o próprio... é a Exclamação né, os mais Lero Lero aqui é a Exclamação e mais ou menos o Shura Sapori mas o Doku, o Albafica, eles aplicam muito sangramento aqui no game então vai aumentar aí o dano causado nos inimigos também ele vai ficar com uma maior sobrevivência né, toda hora ele vai ficar ganhando shield dependendo aí da sua formação, e ele vai ser um personagem de custo barato na rodada 2, quase certo que ele vai ser aí um custo 0, beleza? então, ele tá muito OP galera, eu achei isso daqui muito fantástico deixa eu mostrar aqui o passo a passo pra vocês do Shura então que ele tá custo 2, porque já tem um sangramento aplicado né, em um inimigo aqui já tem um shield aplicado, aplicou o sangramento, beleza? ele vai ter a chance de 25% depois de aplicar um sangramento adicional então ele aplicou o sangramento adicional e já estourou o sangramento no nível 2 né porque aqui é 280, acredito que seja o sangramento eu não sei se ele estourou aqui, ah eu não sei qual que é o sangramento mas a gente entendeu que ele estourou o sangramento aqui então um ataque básico dele, acertou alguém com 5 sangramentos vai causar um dano legal né, eu espero que vocês já sabem né qual é o potencial de dano de 5 sangramentos então ele gerou mais shield aqui, então ele fica gerando muito shield então vamos lá, aí os inimigos vão dar o ataque, beleza? nada demais aqui então vamos pra segunda vez aqui, ele vai aplicar o ataque básico e aqui já deu a setinha né, já tá estourando o sangramento no inimigo e aplicando a redução de dano né, esse debuff aqui aumento de dano melhor dizendo que eu especulei se eu não me engano no meu vídeo de análise mas eu não entendi o que que era, eu não tinha certeza do que seria mas era um debuff, eu até falei, ah pode ser o aumento de dano mas eu não tenho certeza então olha só então o seu dano vai ser crescente da sua equipe inteira em quem tiver a aplicação do sangramento isso aí vai ser bem da hora eu tenho esse inimigo aqui também ó que tá com o debuff de sangramento esse aqui também tá com o debuff de sangramento esse aqui eu não entendi, ele tá com o debuff eu acho que é do sangramento quer dizer do aumento de dano, tô falando sangramento mais aumento de dano, mas ele não tá com sangramento esse aqui ficou um pouquinho confuso então vamos lá já causou dano ali de sangramento e tal então beleza e o outro efeito dele aqui é ele vai ter aqui parece que é garantido né o sangramento no seu ataque final tá vendo ó tem quatro inimigos e os quatro sofreram o sangramento então esse daqui não tá no texto do dan né, eu traduzi também não apareceu essa informação aqui isso aqui é da skill 3 né então, mas enfim mas parece que ele vai garantir um sangramento adicional nos inimigos e eu acredito que ele vai estourar os sangramentos em todos os inimigos ou ele poderá ter aquela probabilidade de 25% e se tiver alguém com 5 sangramentos de novo finalmente esse ataque nas rodadas pares 2, 4, 6, 8 tem potencial de causar dano que mesmo no nível 5 o dano é horroroso e se ele causar o dano somente pelo sangramento cara, a gente pode deixar no level 1 ainda que ele vai causar muito dano porque a gente quer que ele cause dano com o 5 sangramento 4 é mais ou menos, 5 é legal então aqui ele já até marcou aqui com a setinha que ele tá aplicando sangramento em todas as unidades então eu não acho que deve ser RNG aqui e aqui foi o que eu não entendi no meu vídeo análise foi realmente a única skill né a única costa que eu não entendi é da skill 2 dele que aqui ele quer mostrar que vai aplicar o sangramento na sua habilidade 2 também e ele tava custo 0 ali se eu não me engano né então vamos lá, vamos ver se ele vai aplicar ou não aplicou ah, aplicou o debuff ali acho que ali ele aplicou o sangramento, estourou o sangramento ali acho que tá o número 2 aqui se eu não me engano parece que tá o número 2 ali ó e aí ele vai e como ele aplicou o sangramento ele teria direito a uma nova ação depois de usar essa habilidade então graças a esse tanto de efeito não somente pro Shura, Sapuri mas para a equipe como um todo eu acredito que ele vai se tornar o personagem meta obviamente nós temos vários times meta Ops hoje temos o Build de Gelo temos a Build de Tapinha né temos, sei lá, a Build Dual Revive sei lá, temos a Build do Aiolos temos vários Builds Ops hoje em dia temos Build de Sasha teremos a futura Build também do Radamantes eu sei que muitos jogadores estão com o pé atrás do Radamantes mas vocês vão entender nesse vídeo que a minha review e como mostrar que o Radamantes ele consegue dar hitkill na rodada 1 isso aqui é a rodada 1 tá a Lone, Lune com escudo e metade do PV do Cannon foi na rodada 1 é, esse é o próximo vídeo é o vídeo da noite, tá certo? então teremos a Build do Radamantes que deve ser focada em contra-ataque então teremos vários Builds e por isso a Build de Sangramento é uma Build que vai ter potencial para competir ela não deve aparecer sempre mas ela vai ser aquela Build que igual a formação de Gelo às vezes está aparecendo eu acredito que o Shura Sapuri vai trazer o Sangramento para o Meta eu acho eu tenho expectativas tudo achismo meu especulativo aqui que ele vai se tornar relevante talvez não vai superar uma Build de Artemis eu não tenho expectativa com isso não vai superar uma Build de Aiolos com Shura Divino mas ele vai se tornar uma Build bem OP aí pelo menos no nível aí de Camus Divino, tá certo? eu gostaria de saber se vocês raiparam o Shura Sapuri ou não porque se vocês raiparam vai ter muito conteúdo do Shura Sapuri que ainda está para lançar que eu fiz ainda duas lives jogando com Build de Sangramento vai sair mais alguns cortes aí para vocês mas já posso adiantar que muitos jogadores também estão raipados com o Afrodite Divino causar Sangramento se o Afrodite Divino ele receber ainda ação extra porque ele causa Sangramento ativamente e não passivamente igual ao Albáfrica vamos esperar aí o sexkill aí do Afrodite Divino sair então isso aqui se o Afrodite trabalhar com Sangramento mais um motivo ainda de termos aí uma nova unidade que vai combar com a Build de Sangramento então além de todas essas unidades que eu já falei com vocês que comba inclusive o Albáfrica né que não recebe do Pluturno mas ele vai beneficiar a equipe por causa dos debuffs aplicados de Sangramento que é buffar o Shura causar o maior dano naquele inimigo o próprio Sangramento vai causar mais dano né porque como eu disse pra vocês o Sangramento ainda deixa o cálculo de defesa e redução de dano então se o inimigo tem um aumento de dano o Sangramento vai causar mais dano também é... futuras unidades né talvez o Afrodite tá no talvez talvez ele não venha com Sangramento mas com certeza em algum momento devem chegar novos personagens que vai trazer Sangramento também mas vídeo sobre o Shura Sapuro eu postei essa semana o que eu achei do buff dele beleza postei aí o Milo o Milo ele tá aplicando Sangramento o Milo ele recebe né uma ação adicional aí do Shura Sapuro que aí dá pra fazer o combino de 8 ataques ativos com o Milo e o Milo causando Sangramento isso quer dizer o que? que vai aumentar ainda mais o dano causado no inimigo e o Shura ó o Milo vai continuar atacando com mais aumento de dano quebrado demais isso e pra fechar uma build de Sangramento com albafka e doco beleza essa aqui também eu postei ontem aí pra vocês então cara ó boas expectativas essa aqui é a build do Sangramento na rodada 2 isso aqui ó início da rodada 2 todo mundo que tá jogando né já tá recebendo aí o Sangramento ó Aldocão aqui ó Aldocão todo feliz ali com o Sangramento e se eu já tiver postado o vídeo né a noite aí se eu tiver lembrado eu vou deixar o vídeo do Radamantes aí também nos cards pra vocês beleza então é só hype só hype do Shura Sapuri então eu acho que foi muito acima da minha expectativa esse CR que o Shura Sapuri recebeu e gostaria de saber se vocês também estão muito hypados ou não igual eu comenta aí que eu gostaria de saber de vocês também e se vocês tem mais alguma dica né que eu não disse aqui sobre o Shura Sapuri tanto ponto positivo quanto ponto negativo que eu não disse nenhum ponto negativo né porque os pontos negativos ainda continuam o mesmo mas pra uma análise mais profunda eu vou deixar pra uma futura review dele aí nos duelos sagrados comenta aí mas se você gostaria que eu testasse alguma coisa também lá nos duelos sagrados quando ele for lançado deixa aí nos comentários que se eu lembrar eu testo pra fazer a minha review de primeiras impressões dele na quarta-feira beleza então é isso vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui o próximo vídeo e aí a o e aí o a e aí o e aí o e aí o